Olá pessoal, tudo bem com vocês? 99 aí com os reajustes, hein? Pessoal de Belo Horizonte e também de Salvador. Em Belo Horizonte, 15% no quilômetro rodado, aumentou 15% e o ganho mínimo aumentou 10% a partir de hoje, 27 de agosto. Parabéns, pessoal aí de Belo Horizonte, hein? Ou seja, a tarifa era 1,17 por quilômetro, passou então para 1,34. E a tarifa mínima de 5,40 para 5,94, meus parabéns o pessoal de Belo Horizonte que a 99 já começou aí, né? Com os reajustes. Eu espero muito, gente, espero muito que ela estenda isso para mais cidades e eu tenho certeza que ela vai estender, né? Não é possível, aqui em Sorocaba nós estamos com 82 centavos. 82, 87, não me lembro. Mesmo assim, complicado. E o pessoal de Salvador também aí, ó, 10% de aumento, hein? O reajuste na sua tabela de ganhos é fixo, ou seja, não é promoção, não é nada. É um aumento fixo mesmo, valendo desde hoje, a partir das 16 horas em Salvador. Agora de pouco. Então 10% aí é válido para as categorias. Pop, compartilha, poupa, confort e entrega. Parabéns, pessoal de Belo Horizonte, pessoal de Salvador. Dá uma olhada aí no seu aplicativo, colega. Vê aí se também já chegou para você aqui de Sorocaba. Até agora eu olhei e não veio nada. Dá uma olhada aí, deixa aqui nos comentários aí para nós aí. Parabéns, vamos ver, hein? Será que a Uber também vai se mexer? Vai se coçar, né? Vai ter que se coçar, né? Porque está difícil, hein, gente? Está difícil aí pela Uber aí. 99 está ganhando de braçada. Parabéns, Belo Horizonte e Salvador. Tamo junto, hein? Sorocaba, estamos esperando. Vamos ver. Vamos ver. Tchau. 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 Tchau.